Lucero é praticamente uma brasileira e podemos provar. Apesar de ter nascido na cidade do México, a atriz é fã de brigadeiro, sertanejo e tem samba no pé. Pra mim é como minha segunda casa. Porque Lucero ama o Brasil. A atriz ganhou o coração dos brasileiros nos anos 1980, quando a novela Xpita foi exibida pelo SBT. A trama marcou a estreia de Lucero na TV e foi por causa dela que a atriz veio ao Brasil pela primeira vez. A visita aconteceu em 1985 e quando pisou em solo brasileiro, ela se assustou com a legião de fãs que tinha fora do México. Percebi um carinho muito especial. Era um público muito apaixonado e carinhoso. Já ali, Lucero se apaixonou pelo Brasil, mas depois ficou anos sem vir ao país. Mesmo assim, os fãs continuaram acompanhando a atriz, que também tem uma carreira consolidada como cantora. Depois do SBT exibir Amanhã é pra Sempre, A Dona e Por Ela Sou Eva, todas com Lucero como protagonista, a atriz ganhou ainda mais fãs. Em 2015, ela voltou ao Brasil para participar do Teleton. Estar aqui por primeira vez no Teleton Brasil é incrível. Eu não posso acreditar. Na época, ela estava no ar em A Dona e recebeu um convite muito especial da emissora. O SBT ofereceu a ela um papel na versão brasileira de Carinha de Anjo. A atriz não pensou duas vezes, recusou três convites para produções no México e aceitou interpretar a mãe de Dulce Maria na trama. E eu acho que trabalhar no Brasil é um desafio e um desafio que eu tinha sonhado e não pensei que se dera tão pronto assim. Além de estar no elenco da novela, ela também cantava o tema de abertura. Para interpretar Tereza na trama, ela estudou a língua portuguesa. Como eu gosto do idioma das pessoas do país. Não foi tão difícil como eu pensei. Eu tenho um professor de português que é de São Paulo e mora aqui no México. Eu tive aulas com ele por mais ou menos quatro meses, quatro horas por semana. Carinha de Anjo ficou no ar entre 2016 e 2018. E nesse meio tempo, Lucero lançou seu primeiro álbum em português. Entre as doze faixas estão grandes sucessos nacionais, como Aquarela, Trembala e Evidências. Além disso, ela já gravou uma música em português com a dupla Bruno e Marrone. A atriz também participou do programa Silvio Santos e presenteou o apresentador com o microfone, que era dela. Como uma boa brasileira, ela não dispensa um brigadeiro. E está pronta para desfilar na avenida no carnaval. Lucero adoraria fazer mais uma novela no Brasil. Às poucos, eu desejo ter uma carreira assim, longa, importante, forte aqui no Brasil. E não descarta a possibilidade de se mudar para cá algum dia. Já sabia que Lucero era tão apaixonada pelo nosso país? Gostaria que ela viesse morar no Brasil? Zapiando. Zapiando.